Música Encontro aqui já na zona norte teresina, já a força tática do primeiro batalhão junto com a força tática do nono batalhão, as informações aqui já da polícia que aqui umas profundidades aqui, uma boca de fumo e aí através de denúncias as pessoas ligaram agora para a viatura que lá a venda de droga está grande, a polícia vai tentar fazer, dar o bote nos indivíduos já se encontra aqui as viaturas do nono batalhão aqui na região norte teresina a gente vai acompanhar aqui a operação da força tática do nono e do primeiro batalhão Música A força tática do nono, a força tática do primeiro aqui no local que essa residência aqui, pelas informações, é um ponto de venda de droga A polícia entrou aqui, aquele rapaz ali estava com simulacro e ele já tem 157 assalto só que ele conseguiu tirar a tornozeleira ele relata aí que dormiu e quando acordou estava sem a tornozeleira A gente tem informação que ele é um terror, então entramos em contato hoje com o pessoal do nono batalhão e resolveu fazer essa operação aqui porque as pessoas de bem aqui não estão mais aguentando esse rapaz utiliza esse simulado, foi encontrado em posto dele um simulado e o outro em posto do parceiro dele Eu sou teu parceiro não, seu parceiro teu não Você é parceiro dele é? Ei menino, quem que ta falando teu nome aqui menino? Fala baixo menino Vem me apontadeira aqui é? É teu parceiro é? Ele é teu parceiro? É meu parceiro não, senhor, nem conheço ele não Fui perto, foi bem aqui só sentado Mas tu já puxou cadeia? Eu já puxei cadeia Qual foi tua bronca? Foi tentativa de homicídio Tentaram lhe matar e você foi matar? Tentaram lhe matar e eu fui revidar mas não consegui matar não Mas você não conhece ele? Eu conheço ele daqui senhor, eu não ando com ele não E essa faca aqui? Essa faca ai era minha Tava contigo? Tava comigo senhor, é só para minha proteção Eu saia um dia de noite quando eu no outro dia de manhã correr atrás de mim biqui com a faca Aí eu peguei uma faca também Mas ele ta dizendo ali que é seu parceiro? Meu parceiro? Eu sou teu parceiro? Eu sou teu parceiro? Eu to dizendo nada Te enfecha Tu ouviu falando? Tu ouviu? Tu ouviu? Tu ouviu? Tu ta me cruzetando é? Tu ouviu falar alguma coisa? Tu ouviu falar alguma coisa? Tu ouviu falar alguma coisa? Tu e as pessoas aqui de bem falam que aqui a prática é constante de assalto Sempre utilizam armas de fogo Mas na verdade são essas réplicas Você pode ver várias pessoas aqui Aqui em frente a essa residência Ninguém sabe fazendo o que Mas estão aqui A maioria com passagem A maioria com passagem E esse rapaz aqui, como você viu É um terror aqui Estava prestes a acontecer Um homicídio aqui Essa arma branca também foi pego aqui em porta dele Então a polícia militar mais uma vez Está fazendo seu papel preventivo Tem usuário? Usa droga? Ou que é? Não, não Já tem passagem? Tenho Maria da Penha Maria da Penha E tu já foi preso? Já não Só respondi mesmo lá na central Qual foi tua bronca que tu respondeu? Foi o puta carregando menino de menor que era forajido dos 100 Qual foi tua bronca? Fui preso e paguei Fui preso com um porte-arma Um porte-arma Rapazinho Aí tu avistou a polícia e jogou esse simulacro na hora que a polícia chegou ali Foi isso? Não, eu joguei a maconha que eu tava Fiquei arraia a semana A maconha? Quer dizer que tu tava com a tornozeleira Aí dormiu e os caras levaram A tornozeleira já tem um mês, senhor Que eu tinha que arrancar ela de mim Lá na Santa Maria Eu tava sábado Fiquei de sábado pra domingo Domingo que eu não acordei Ou ela tá guardada a tornozeleira? Ninguém não se assumiu que foi que pegou a pulseira Só fizeram cortar do meu pé Ficam aqui aguardando aqui Os caras fazem a parada Retornam pra esse ponto aqui E compram droga e fica com a polícia E o procedimento agora? Centrado flagrante E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10